A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, anunciou ontem que prorrogou por mais um ano os trabalhos da Força-Tarefa de Procuradores que atuam na Operação Lava Jato no Paraná. Segundo a PGR, a portaria que vai oficializar a medida será publicada hoje e manterá a estrutura do grupo, composto por 15 procuradores, entre eles Deltan Dallagnol. De acordo com a Procuradoria, é a quinta prorrogação dos trabalhos desde 2014, quando as investigações começaram. A equipe também continuará com orçamento de aproximadamente R$ 800 mil para gastos com pagamentos de diárias e passagens para procuradores e servidores que estiverem no trabalho de investigação. Passados cinco anos e desencadeadas 61 fases, as investigações da Lava Jato no Paraná resultaram em 244 condenações de 159 pessoas em 50 processos acusados de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, organização criminosa, entre outros crimes. É interessante citar aqui, Glauco, que a Procuradora-Geral da República informou que a Lava Jato gasta por ano 1,4 milhão de reais. Milhão. Mas olha que interessante, a Lava Jato já recuperou cerca de 13 bilhões de reais frutos de roubos, propinas, caixa 2, etc. Ou seja, é uma operação que é importantíssima para a recuperação de dinheiro roubado. Porque olha isso, 13 bilhões e ela gasta por ano 1,4 milhão. É uma recuperação absurda e demonstra a importância da superação. Não tenha dúvida, em termos empresariais e comerciais, a gente diria a grosso modo, obviamente, que é um excelente investimento. Exatamente. Daí que se deve continuar mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho